robô é vamos vamos para o tema né Bitcoin consumo de energia e aí a gente encerra fecha com chave de ouro para desmistificar o Bitcoin e o consumo de energia porque tem muito muito questionamento em relação a isso né muita gente pergunta muita gente se pergunta e o Bitcoin é mesmo sustentável ou não devido ao gasto de energia da mineração e etc e tal então vamos passar para o terceiro e último tópico de hoje e eu começo trazendo um para a nossa discussão a um pouco se você procurar Bitcoin consumo de energia provavelmente você vai cair nesse site a você vai cair nesse site do Digiconomist né que é um índice de consumo de energia do Bitcoin que vem crescendo que gastaria 115 terawatts por ano né e que seria equivalente a Holanda Netherlands então elas fazem esses comparativos e por conta disso vários 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 artigos saem dizendo Bitcoin consome muita energia tal mas o que a gente tem que levar em consideração no fundo e que o pessoal desconsidera quando eles trazem essa essa discussão eles fazem comparação com a Visa tá é válida comparação com a Visa o que a Visa faz é um pedacinho do que o Bitcoin faz né os bancos dá para comprar com os bancos talvez com o sistema financeiro talvez seja mais a mais útil para discussão fazer uma comparação direta com os bancos só que quando a gente olha para os bancos a gente descobre que talvez o Bitcoin não gaste tanta energia como a gente pensa né o consumo porque embora a gente pense nas grandezas de maneira nominal talvez o consumo não seja tão absurdo assim então eu trouxe aqui para ilustrar um artigo da Harvard Business Review que faz tenta descobrir faz diversos cálculos tal e tenta chegar no índice do consumo do Bitcoin né e nesse artigo eles chegam ao valor de mais ou menos 100 terawatts por ano isso tá em algum lugar que eu perdi obviamente agora não tá em algum lugar do texto deve estar mais para o meio mas vamos encontrá-lo vamos encontrá-lo bom eu vou deixar o link aqui no texto eles explicam explicam quanto consumiria e qual o sentido desse consumo isso tá explicado aqui a conclusão deles aqui é que chega aí na casa de 100 terawatts tá então é um pouco menor do que o que mostra nesse gráfico tá né tá por ali né 100 terawatts hora para 115 não é uma uma mudança tão gigante né e tem outros né por exemplo ou esse outro artigo do da visual capitalist eles trazem um infográfico bacana é mostrando o quanto o as instituições consomem de energia também né um terawatt a Disney o Google 12 terawatts hora o Facebook 5 a Ford 14 a alguns países o Bitcoin ele traz como 129 o estado de Nova York 161 e aqui tem todos os data centers do mundo né 205 terawatts então eles trazem aí também tem um texto na página da MIT Tech Livio Brasileira também autoria da Tatiana Revoredo ah bacana esse texto da Tatiana é muito bacana esse texto da Tatiana é muito bacana vale a pena tá se você recuperar o link dela lá cola no chat pra gente tá Vini fala pra gente o link ah bom aí a gente entra né sobre essa discussão da falácia que é que é uma falácia porque a primeira falácia comparar com a com a Visa com acho que a primeira de cara muito é faz menos transação que a visa e gasta mais ok mas é a mesma coisa que eu tentar comparar abacate com uva né não dá para comparar são as grandezas diferentes são coisas diferentes para situações diferentes né como eu disse a Visa é um pedaço do que o Bitcoin faz e aí nessa pesquisa eu encontrei um um relatório não é um paper feito pela Universidade de Cambridge e mostra né ele é um estudo tá é um estudo grande ele ele procura olhar faz um benchmark sobre o o mundo dos criptoativos tá sobre mercado global de criptoativos e esse esse estudo é super recente e olha que interessante ele diz aqui que setenta por cento das mineradoras setenta e seis por cento das mineradoras utilizam em parte energias renováveis a utiliza em parte energias renováveis a mas porque não utiliza cem por cento porque ninguém utiliza cem por cento de energia renovável para nada você mixa né você usa uma parte de energia por meio tradicional e você usa uma parte em energia renováveis e que a geração de rex do das cripto moedas como um todo daí ele não fala somente do Bitcoin ele fala da mineração é proof of proof of work em todas as cripto moedas seria o caso aqui o sistema de hashing teria o aproveitamento de quase 40 por cento virem de energia renovável então é um número muito grande então quando você falar mas tem terawatt por hora ok 40 por cento disso energia renovável os bancos utilizam energia renovável para os atms são 30 mil bancos no mundo né não então o o Bitcoin grande parte dele vem de energia renovável e vem vem se criando muitos outros estudos e papers em sendo lançados em com estratégias para tentar tornar o Bitcoin mais sustentável ou mais eficiente no meio energético porque ele é a eficiência dele para fazer a reserva de valor eu acho que é indiscutível agora a eficiência energética que é o que o pessoal traz a pauta para tentar tentar sei lá desmerecer ridicularizar ou qualquer coisa em relação ao Bitcoin vem sempre pela energia elétrica cara são diversas discussões vindo pela energia elétrica e a gente tem como rebater isso né fala sistema financeiro mundial tem aí 40 por cento vindo de energias renováveis estudo da Universidade de Cambridge outro ponto aqui que é interessante né é 28 por cento recebem benefícios fiscais subsídios inclusive subsídios dos governos para operar então você tem aí quase 30 por cento dessa energia é com os que o que o Bitcoin consome sendo subsidiada por governo tá então esse é um é um paper super bacana ele vai estar na descrição assim que eu publicar determinar eu vou publicar então isso vai para vai para nossa discussão então e por conta disso achei aqui ó o sistema dos bancos utiliza utilizaria por volta de cento e quarenta terawatts terawatts hora por ano eu vamos lá o Bitcoin usa menos tá vamos supor que é fosse igual ao título do texto eu vou buscar e posto aqui ao viagem tá perguntando provínio a qualquer coisa manda uma mensagem é privada aí eu publico a ou manda no 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 tweet manda uma dm sei lá o que a gente pode fazer a gente dá um jeito de compartilhar fazer isso Vini eu pego contigo depois esse link aí compartilha então mesmo que fossem equivalentes iguais o Bitcoin é infinitamente mais eficiente do que o sistema bancário tradicional a gente sabe disso né a gente tem eficiência em inúmeros setores e o banco talvez nunca bater e é interessante porque tem esse tem um eu achei um post de uma de uma estudante tá ela ela escreveu um artigo também ela ela é uma pesquisadora e pesquisa sobre clean energy e ela tenta desmistificar né o quanto de energia o Bitcoin usa então tem artigo dela também eu vou compartilhar o link dessa dessa pesquisadora e cavando mais né achei outros textos sobre isso eu acho que vale a pena compartilhar aproximadamente 30 mil bancos no mundo com muitos servidores com é com infraestrutura né de computação né de servidores com vários escritórios muitos atms esse papo da energia tá começando a irritar ou desculpa aí se esse papo da energia tá irritando mas a gente assim é difícil esse papo de energia eu concordo né é difícil isso mas a gente precisa ter argumento para 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 contrabalancear a conversa né quando a gente tiver conversando com alguém esse esse assunto esses assuntos aparecer e vai aparecer e no último também eu achei aqui um outro artigo o cara faz um uns cálculos todos assim o papo de reclamar de energia sem dúvida tá acontece ao tempo todo na nossa orelha a galera falando é mas o Bitcoin consola muita energia peraí não é bem assim né não é bem assim vamos tentar balizar a conversa né partir de um denominador aí vamos comparar com quem que você tá comparando o Bitcoin vamos comparar com o sistema bancário sistema financeiro global ok sistema financeiro global 140 terawatts a hora por ano então Bitcoin é menos e muito mais eficiente ah mas o Bitcoin é esse aqui é um outro estudo que diz que o Bitcoin esse o consumo dos bancos seria na casa de 100 terawatts a hora pode ver que são equivalentes vai Bitcoin a 100 terawatts hora bancos a 100 terawatts hora pela eficiência do Bitcoin ele poderia eu vou colocar muitas aspas aqui tá poderia não deveria poderia consumir mais para poder bater aí fiz até o ponto de ele ficar ineficiente de verdade e aí já indo para os finalmentes esses dias eu postei um retuitei né um tweet falando sobre os quatro layers da da escassez do Bitcoin que eu acho que são super válidos para contra argumentar esses caras quando a gente falar em eficiência né então vamos lá essa invenção da da escassez descentralizada digital o banco faz isso consegue fazer o dinheiro é escasso o cara pode ligar impressora e imprimir quanto ele quiser ou não no Bitcoin não pode tá resolve o problema de fraude tem fraude no sistema financeiro tem fraude Bitcoin tem ou coisas que são lançadas na sua conta sem que você tenha aprovado quem nunca quem nunca né então sem a necessidade de precisar confiar em ninguém em escala para que essa escassez aconteça e mutabilidade né de um de um de uma a quantidade fixa do 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 como que ele coloca aqui né fixa de supply monetary policy você sabe que o Bitcoin serão 21 milhões de unidades qual a facilidade para esses caras criarem dinheiro né o sistema descentralizado criado por Nakamoto né Satoshi Nakamoto torna o dinheiro vai adquirir um tipo de dinheiro que é o mais difícil que você criar você tem que se provar você tem que fazer muita tem que ser muito seguro para você conseguir criar um dinheiro você não cria dinheiro do nada tá tudo está cristalizado embutido no próprio protocolo a gente fala que é escassez de propriedades emergentes né ele é resistente a censura a imutabilidade que é única ao Bitcoin é o que atrai investidores e usuários né nunca aconteceu antes e como que você copia é fácil você criar um Bitcoin para ser copiado não não é fácil você não consegue copiar simplesmente é um Bitcoin por mais que você queira você copia uma infraestrutura mas um Bitcoin ele será sempre aquele Bitcoin né e um acaso né desse sistema que é que não dá para ser reproduzido que não dá para ser fraudado a uma distribuição um modelo de distribuição extremamente justo os caras ainda por cima começaram sem pre-mine ou seja sem criação de moedas criptomoedas anteriormente distribuídas entre os desenvolvedores e aí você pode colocar cara muitas muitas blockchains e muitas criptomoedas que foram pré distribuídas entre os desenvolvedores que se um dia aquela moeda ganhar um valor chegar a um dólar os desenvolvedores estão multisilionários coisa do da da própria seriam né teve um pré-mine aí gigante ou e outras muitas muitas e as a shitcoins em geral e os tokens em geral né normalmente é isso então a gente fecha eu vou fazer um negócio aqui vou até compartilhar vamos ver se eu consigo abrir vamos ver com eu tô abrindo aqui só para a gente passar por ele porque a Tatiana uma pessoa que escreve muito bem se vocês não conhecem sigam Tatiana Revoredo tá vamos passar aqui ó se o Bitcoin é um desperdício de energia mitos e verdade sobre a mineração do Bitcoin é desse ano o artigo dela né e ela vem explicando então acho que vale tá sem ler eu acredito já que valha a leitura desse conteúdo porque ela realmente tem muitas ilustrações tal deve estar bem bacana então eu vou colocar isso também nos na descrição tá valeu Vini obrigado por ter compartilhado mandado aí o texto da Tatiana vale muito a pena ler e acompanhar todo o trabalho trabalho que ela executa né E aí 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 E aí